Olá, meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo, e hoje eu vou te ensinar a criar a sua imagem de perfil para você usar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok ou até mesmo aqui no YouTube. Então, se você quer aprender, me acompanha até o final. Então, a ideia de fazer uma imagem desse jeito para o seu perfil é para chamar muito mais atenção do que uma imagem convencional. Assim, você consegue direcionar mais o olhar da pessoa para a sua foto, dar mais ênfase no seu perfil. Então, se você trabalha com redes sociais, TikTok, Instagram, até mesmo aqui no YouTube, funciona muito bem. Outro ponto interessante nessa imagem é que ele tem esse efeito da pessoa saindo da foto do perfil, né? É bem legal para a interação. Então, como é que a gente faz para criar isso aqui? Primeiro passo é criar um arquivo novo. Então, eu vou vir aqui em novo, arquivo, né? Vou escolher o web e vou selecionar o tamanho mil por mil. Você pode selecionar o tamanho que você quiser. Eu uso esse tamanho porque se eu precisar aproveitar essa imagem mais depois para algum projeto, eu vou ter um tamanho OK para usar. Bom, feito isso, ele vai gerar para a gente essa prancheta quadrada. É importante que ela seja quadrada porque fica muito mais fácil de encaixá-la na bolinha do perfil das outras redes sociais. Agora, vamos importar nossa imagem. Então, para isso, basta arrastar a foto que você vai querer usar. Confirma com Enter. E prontinho, nossa foto já está aqui. Próxima etapa é selecionar e ocultar esse fundo, né? Apagar esse fundo aí para ficar somente a foto da pessoa. Então, o que dá para a gente fazer é usar a Pentool, né? A famosa Pentool caneta para poder selecionar aí toda a pessoa, todo o modelo em volta. Então, para usar a caneta é muito fácil, é só você ir clicando e arrastando. Olha só, ele já vai criando para você a seleção. Só que toma muito cuidado porque, nesse caso aqui, ele está como forma. Foi até bom isso acontecer para vocês verem. Aqui em cima tem que estar como demarcador, OK? Senão vai dar problema. Então, cria já aqui a demarcação em volta de toda a pessoa para fazer a seleção bem certinho. A caneta tem que ter prática, não tem jeito. Então, tem que treinar bastante. Se você não sabe ainda como usar a caneta ou as ferramentas mais básicas do Photoshop, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no meu curso de Photoshop que eu tenho certeza que você vai curtir. Ó, importante nessa parte aqui da barba, né, passar por fora porque a gente vai acertar esses detalhes do pelo depois. Então, aqui já contornei, já selecionei toda a parte da pessoa, fiz a demarcação. E a próxima etapa agora, pessoal, é apertar Ctrl Enter, né? Ctrl Enter, o atalho, você consegue fazer a seleção. Agora, de fato, nós temos uma seleção. Antes, aquela linha azul era um demarcador. Bom, então vamos agora refinar aqui alguns pontos dessa seleção, principalmente na parte do cabelo. E pra fazer isso é muito simples. Você só precisa escolher alguma das ferramentas de seleção aqui do lado, pode ser o laço, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, selecionar e mascarar. Ele vai abrir essa janelinha pra gente, onde a gente pode agora refinar, olha só, essa seleção que a gente fez. Se não tiver aparecendo esse vermelho pra você, você pode trocar aqui do lado, ó. Se tiver assim, você pode trocar pra sobrepor. Eu gosto de trabalhar desse jeito porque eu consigo enxergar melhor onde vai ficar a minha seleção. Ó, vai passando o pincel aqui em volta do cabelo. Você vai refinando bastante essa área, inclusive aqui na barba, olha só. Ele já vai fazendo a seleção dos pelos pra você. Então depois, se tiver feito toda a alteração necessária, basta você vir aqui no cantinho, ó, na configuração de saída e escolher máscara de camada. Porque assim ele vai criar uma máscara já escondendo o fundo pra você. Clicando em OK, a gente já tem um resultado bem interessante excluindo aí o nosso fundo. Então agora que a gente já conseguiu excluir o fundo da imagem, vamos fazer a parte do círculo colorido. E pra fazer isso é muito fácil. Bom, eu vou selecionar a ferramenta elipse aqui do ladinho, ó. Então vamos criar nossa elipse aqui no centro. E eu vou colocar uma cor nessa elipse. Eu apliquei um degradê na nossa elipse pra fazer isso, é muito fácil, ó. Só dá dois cliques na camada, vem aqui em sobreposição de degradê e escolher o degradê que você vai criar. Coloquei uma sombra também nela e eu vou duplicar essa elipse com CTRL J. Feito isso, ó, vou diminuir um pouquinho o tamanho. Olha só, e eu vou inverter esse gradiente. Então eu vou dar dois cliques aqui, vou lá na sobreposição de degradê e vou clicar aqui, ó, reverter. Vou desmarcar essa opção só pra gente ter uma borda bem interessante aqui. Bom, já temos então a nossa elipse e a nossa imagem. E falta pouco pro resultado final. Vou aumentar minha imagem pra poder dar mais ênfase, né, no rosto da pessoa. E não só no corpo inteiro. Então eu vou aumentar a imagem aqui. Vou deixar mais ou menos desse tamanho. E agora tem um jeito bem interessante de a gente colocar a pessoa dentro do círculo. Pra fazer isso é muito fácil. Eu vou clicar, vou segurar o CTRL e clicar na elipse de dentro, ok? Olha só, eu cliquei na elipse de cima que é a elipse de dentro. Com o CTRL pressionado. Então segura o CTRL, clica na elipse e ele vai fazer uma seleção pra você. Agora eu vou selecionar a camada da foto e vou criar uma máscara. Pra fazer isso é muito fácil. Basta clicar aqui embaixo no botãozinho da máscara. Então cliquei aqui. Ele criou a máscara pra gente. Olha só que interessante. E agora eu preciso fazer com que a cabeça fique pro lado de fora. E pra fazer isso também é muito fácil. Seleciona a máscara aqui na sua camada. Pega o pincel e pinta de branco nessa parte de cima pra revelar. Então é só pintar aqui em cima. E aí você vai revelar a parte da cabeça. E olha só que interessante. A gente já tem um resultado bem legal. E pra finalizar, vamos fazer um efeito de luz aqui atrás da pessoa. Pra poder dar essa integração a mais, essa imersão a mais na imagem. Pra fazer isso, você vai selecionar aqui uma camada de ajuste de matiz e saturação. Ou ruiz e saturation, né? Se estiver usando Photoshop em inglês. E aí vai clicar em colorir. Só que se você reparar, ele coloriu o círculo inteiro. Eu não quero. Então eu vou criar uma máscara de corte bem aqui. Bom, vou escolher uma cor que seja de próxima aqui a cor do meu fundo. Então eu vou aumentar bastante aqui o nível de iluminação e o nível da cor também. E eu vou inverter essa máscara com Ctrl E. Mesmo princípio aqui da parte da cabeça. Vou pegar o brush, né? O B de pincel. E eu vou começar a revelar a parte da iluminação aqui, ó. Na blusa. Como se estivesse vindo uma iluminação ali de trás. Aqui no pescoço também. Cuidado pra não ficar muito forte. Depois a gente pode ajeitar. Vou aumentar o pincel um pouquinho. Vou dar um clique aqui só pra passar um pouquinho mais de luz. Olha só. E a gente tem um resultado muito bacana. Olha só. Antes e depois, né? Sem e com a luz. E assim a gente consegue concluir a nossa imagem. Olha só que interessante que ficou. Então, pessoal, basicamente esse é o resultado final. Ficou bem bacana. E pra você salvar isso aqui, é importante que você não encoste os círculos na ponta, né? Na borda do nosso quadrado branco aqui. Porque isso aqui vai ser uma área de respiro lá na hora que você for fazer a integração lá na sua imagem de perfil. Então, pra salvar, arquivo, exportar. Você vai exportar para a web. Assim a gente consegue um resultado bem mais otimizado. Então, você pode escolher aqui, ó. JPEG. Pode ser deixar como qualidade 100. Que ele fica com um tamanho bem pequenininho. E eu não vou colocar desfoque nenhum. Pronto. Feito isso, é só exportar e usar aí nas suas redes sociais.